Abertura Benfica, vitória histórica, merecidíssima num jogo de grande emoção e espetáculo. Mozart, o patrão do conjunto benfiquista. Paulo Sousa, um reencontro com o seu velho clube. António Marçal esteve bem. O Sporting entrou a Leão. Aliás, como vinha acontecendo nas últimas jornadas. Impondo, de imediato, o domínio atacante a partir do meio campo. Dinâmica ofensiva, tentando empurrar desde o princípio, desde o apito inicial, o Benfica para a sua zona defensiva. O Benfica não acusou muito, diga-se, o golo apontado pelos Leões. Mas o facto é que não conseguia canalizar o jogo para o ataque. João Pinto, o seu homem volante, o seu melhor homem, dava um pequeno sinal. E punha à prova a defesa do Sporting, mas de forma ainda muito débil, com Isaías a fazer aquilo que se pode dizer, o primeiro remate defeituoso para o banda dos visitantes, ontem no estado de Alvalade. Mas o tom do jogo, esse, continua a ser verde e branco. João Pinto, Isaías, Vitor Paneira, um lance de ataque, mal concluído pelo médio direito do Benfica, a meter a bola, francamente mal, sobre o segundo poste a solicitar a aguentar. Lemeides. Havia algum equilíbrio nas operações, é verdade, nesta altura da partida. Mas o Benfica ainda não criava situações de gol. E o minuto 30 chegou, um minuto de gênio. Repá, João Pinto vai atirar desta forma para o gol da igualdade. O talento de João Pinto despontava um palco difícil nos estádios de Alvalade, um Sporting Benfica decisivo, era o virar dos acontecimentos para Gáudio dos adeptos encarnados. Um golo que faz lembrar de alguma forma um golo apontado para aquele grande senhor do futebol brasileiro, Falcão, aquando do Mundial 82 em Espanha, aquando do jogo Brasil-Itália. Vai reparar como João Pinto vai levar dois homens de cobertura do Sporting, vai desenvencilhar-se, cobre muito bem a bola, e depois em quadrado, remata com força, potente colocado, sem grande balanço, repá, uma bola molhada, portanto pesada, excelente o tiro do João Pinto, um golo de marca, um golo de grande qualidade para este jovem bicampeão do mundo, sub-20. 35 minutos de jogo, dois minutos depois, o talento. A classe, assim se define o João Pinto, neste lance, repõe a igualdade. Um grande golo, em jogada de perfuração, por banda do jovem avançado do Benfica. Um golo fabuloso, soberbo, sei lá, fantástico. Chama a sua atenção para o pormenor do trabalho de pés de João Pinto. É que, de facto, o esquerdo não pede licença ao direito, o direito não pede licença ao esquerdo, e aqui, partiu os rins a voar a sítio, dá um toque ao esquerdo, e depois que o direito atira cruzado, sem hipótese, para o Le Maite. Um grande golo, João Pinto, no centro da viragem da partida. João Pinto, de facto, a alma benfiquista, contém em Alvalade. Tony, levantava-se. Era um homem atento. Na bancada, os 7 mil adeptos do Benfica apoiavam. Vitor Paneira. João Pinto. Opa! Tenta a mudança de velocidade, e vai ser estrovado na sua ação por Luís Fico. Falta livre. O Benfica tem pouca produtividade ao nível dos lances de bola parada. Às vezes denota pouco trabalho específico. Reparte a falta indiscutiva. O jogador projetado para o sol. Aqui, Ailton, muito bem. Faz que manda cortado ao segundo poste, mete para a entrada ao primeiro, e depois ali, Isaías a tocar para a linha de pequena área, onde João Pinto, jogador completo, agora de cabeça, fez o terceiro gol do Benfica, construindo um éplique. A grande noite da estrela do Benfica. Queiroz não queria acreditar. Mas o que é facto é que João Pinto desequilibrava toda a operação no estádio de Alvalade. Paneira, muito bem ao segundo poste, à boa maneira inglesa, Isaías a entrar com força, e João Pinto, com um toque soberbo de cabeça, a bater-lhe em Maíte, que acabou por ver a bola cruzar a sua pequena área. Isaías, bem, na insistência, e depois ali, aquele toque de habilidade, com um excelente gesto. Repare, Ailton faz que vai mandar cortado ao segundo poste, mas mete-se para a corrida de Vítor Paneira, entrar ao primeiro, à linha, fazer o cruzamento, agora sim, para o segundo poste, Isaías, em extensão, em esforço, a meter para o cabeceamento. E Ailton está lá, para uma possível recarga, ou mesmo para um possível falhanço, o que não aconteceu do jovem João Pinto. Ao intervalo, sai Paulo Torres, um defesa de raiz, entre a Pacheco, um médio ofensivo. Isto na equipa do Sporting. Quanto a João Pinto, esse era a grande figura do jogo, a grande estrela. Vítor Paneira, flanco direito, flanco esquerdo do Sporting, não tem marcação, Paulo Souza dá uma fifia enorme, Vítor Paneira continua de posse da bola e aqui João Pinto, inteligentemente, deixa ficar para o falso ponto de lança do Benfica e Isaías entrar e de longe, como gosta, rematar para o 4-2. Dois minutos da segunda parte. Inacreditável quase, o espetáculo era de facto grandioso. Um remate que saiu bem, mas aqui este promenor magnífico de inteligência de João Pinto a deixar a bola passar para o jogador melhor colocado, para vir de novo. João Pinto, três golos e já estava no quarto do Benfica. Carlos Queiroz naturalmente sentia, pressentia que o jogo estava terminado. Um erro tático e clamoroso, agora João Pinto, de novo naquela avenida pelo lado direito, vai entregar assim para Isaías, recebe o pé esquerdo, trabalha com o pé esquerdo e remata em parábola. Era o 5-2 aos 11 minutos da segunda parte no estádio José Marte. O Benfica começava a esboçar, agulhada. O Sporting não tinha flanco esquerdo em cobertura, capuz chamado para essa função, não conseguia, de facto, sozinho, já que Pacheco não dava cobertura. e aqui Isaías, muito bem lançado, João Pinto a receber e depois a bater Lema Eich. O Benfica a dar expressão numérica ao seu futebol, jogando à vontade, dominando. E a saída de João Pinto, a troca por Rui Águas, Carlos Queiroz, que lançou e formou, ajudou a formar João Pinto a quando da seleção de jovens a saudar o seu antigo pupilo. João Pinto foi a grande estrela da noite. Acima de tudo isto, mostrou num palco que não é fácil num Sporting Benfica uma coisa que faltou ao futebol português. Classe. Classe.